Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, eu me chamo Jéssica Rossetti e no vídeo de hoje eu vim dar uma dica bem legal para vocês de decoração. Olha o que nós vamos fazer, gente, que lindo. Olha como fica show de bola esse quadro. E sabe o que nós vamos usar? As flores das suas orquídeas, isso mesmo. Sabe quando acaba a floração, você vai lá, corta a haste, corta as flores e joga fora? Nós vamos usar essas mesmas flores que iriam para o lixo, para fazer esse lindo quadro aqui e você decorar o seu ambiente. Gente, fica show de bola, né? Então vamos lá, o que nós vamos precisar? Vamos precisar aqui de um quadro, um porta-retrato. Eu comprei esse, bem baratinho, mas vocês comprem aí o que vocês quiserem, tá? Olha só, eu comprei esse. Vamos precisar de uma folha branca, você vai cortar do tamanho do seu quadro aí, mede aí, corta bem direitinho. Vamos precisar também, claro, das flores, né? As minhas estão aqui dentro desse livro. Vou dar uma dica bem legal para vocês. Olha só aqui as minhas, ó. Quando vocês forem fazer um quadro, gente, não deixa a flor secar totalmente na orquídea. Antes dela secar, você vai lá, corta, coloca no livro, fecha e deixa guardado por pelo menos uma semana, duas, tá? Se você deixa ela secar totalmente na orquídea, ela não vai ficar com uma cor muito legal. Então o ideal é que você não espere secar totalmente aí as suas flores, tá? A minha vai ser essa. Vamos precisar também, deixa eu tirar elas aqui já, de cola branca. Nós vamos usar só um pouquinho de cola, mas vamos usar, né? Então vamos lá, o que nós vamos fazer? O porta-retrato, ele vem com esse papel aqui de fábrica. Então nós vamos tirar ele e colocar o outro, tá? Por conta desse escrito aqui. Deixa eu tirar aqui. Ó, nós vamos tirar. Ou você pode colocar esse e colocar esse virado, né? O escrito para cima, porque aí não vai aparecer, ou pode colocar só esse que não tem problema. Eu vou usar só esse mesmo. Vou mostrar para vocês como vai ficar. Ó, vai ficar assim, com o papel branco que nós colocamos, certo? Agora, pessoal, nós vamos tirar esse papel e vamos aqui no vidro, ó, posicionar a nossa flor, para a gente ver como a gente quer que ela fique, tá? No vidro mesmo, ó. Você vai posicionar a sua flor, tá? Vou usar essas duas aqui, essa grande e essa pequenininha. Vamos colocar o papel para a gente ver como vai ficar. Se ficar da posição que a gente quer, a gente já... Olha só, que lindo! Que ficou. Eu posso já deixar ela assim. Mas o que eu vou fazer para ela não sair do lugar? Eu vou tirar aqui, a parte de trás do quadro. O papel. E na flor que ficou aqui, eu vou pingar um pouquinho de cola. Um pouquinho, viu, gente? É só um pouquinho, só para as flores ficarem grudadas no papel branco. E não sair do lugar. É bem pouquinho. É só uma gotinha, no centro da flor, pronto. Aí, agora, posicionou bem direitinho a flor, na posição que você quer, você vai lá e vai colocar o seu papel branco com todo cuidado para a flor não sair do lugar. Vamos ver agora. Coloca a parte de trás. Vamos fechar. Tem que ser com cuidado, pessoal, para a flor não sair do lugar. E olha como ficou lindo. Olha que perfeito. Aqui vocês podem colocar outras flores também, tem problema nenhum. Tá? Vai ficar lindo. Eu coloquei só essas duas. Olha isso, gente. Fica maravilhoso. E assim, você não precisa jogar as flores fora. Viu como é fácil? Aí, você pode decorar a sua sala, pode decorar o seu quarto, dar de presente que eu já dei, né? As pessoas chegaram aqui, viram e amaram. Eu tive que fazer e dar de presente. Olha só. E tem bastante flores aqui ainda para fazer. Porque fica lindo. Maravigold. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa decoração? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenho deixado mais uma dica legal aí para vocês. Aí, gente, eu fico numa dó quando eu tenho que cortar a haste da minha orquídea floração e jogar fora. Aí eu falei, quer saber? Vou jogar fora, não. Vou dar uma utilidade para ela. E uma bela de uma utilidade, né? Porque fica lindo. Pensa isso daqui lá numa mesa de canto na sua sala, na sua estante, na parede. Imaginem só, gente, aqueles quadros. Deixa eu pôr aqui do lado. Aqueles quadros bem grandão, assim, cheio de flor. Como vai ficar lindo. Fica maravilhoso. Então, façam aí com as flores das suas orquídeas. Que vai ficar lindo o seu ambiente. Quem fizer aí, depois deixa aqui nos comentários, tá? Me falando o que fez. Ou posta uma foto no grupo do Facebook. Amor por Orquídea Jéssica Rossetti. Me marca lá que eu quero ver o quadro lindo de vocês, tá? E fica perfeito mesmo. Vocês vão fazer aí e vão ver que fica perfeito mesmo, gente. Apaixonada. Bom, pessoal, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de mais vídeos como esse aqui no canal, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.